E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, estamos de volta, estamos de volta com um vídeo sobre uma bela prata 5 mil réis santos do monte, então já vamos mostrar a bela moeda Vamos ver preço de catálogo, preço de mercado, etc e tal Ou se diz quem puder deixar aquele like, agradeço gente A gente tem uma infinidade de vídeos ali sempre com valores verdadeiros Valor de catálogo, valor de mercado, para que possa ajudar vocês realmente, tá pessoal? Muita coisa boa então aqui no canal, mais de mil vídeos e todos eles com valor verdadeiro Preços de catálogo, a gente sempre olha 2, 3 catálogos, preço de mercado E vamos que vamos então, vamos abrir a parte de moedas do Brasil Moedas do Brasil, e vamos para o ano de 1900 E cadê, cadê, cadê? Cadê? Voltando, voltando, subindo, descendo, subindo aqui, pode ser aqui A gente vai falar então hoje dessa prata aqui, ó, cadê? 5 mil réis, ano 1938 Moeda linda, 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 gente Peça de prata ali que cai muito bem em qualquer coleção Ela existe então em 1936, 37 e 38 Hoje o vídeozinho sobre ano de 1938 994 mil peças, cunhadas, tá pessoal? Ela é uma prata 600, ela é uma prata baixa, tá? Um pouquinho acima das mocinhas Mocinha é prata 500, essa é uma prata 600 Então, 10 gramas Já tem no canal o vídeo cálculo de pureza e praça Se você quer saber quanto de grama puro tem ali Vai ter no... no canal, tá, gente? Mas é dar um acima de 3 gramas puros ali Enfim, voltando As especificações eu deixo na descrição Mas o importante é que é prata Eu sempre digo no... nos... na... Nos grupos do WhatsApp, grupo de ríos, etc Prata é prata, né? A gente, prata sempre acaba valorizando Me diz uma prata que você comprou Há dois anos atrás Que hoje não vale pelo menos 30% Acima do valor de quando você comprou Não tem, né? Todas valem isso Ah, então vamos lá Preço, vamos abrir ela aqui no... Ah... 5 mil réis em 1938 Dá uma olhadinha em umas fotos Essa coisa bonita Nossa, essa imagem aqui tá bem limpa, hein? Vamos pegar os preços de catálogo primeiro Vamos abrir no coin também, hein? E vamos lá! O coin, então... Gente, o que fizeram com essa moeda aqui? Deixa quieto Deixa quieto Abafa o caso, como dizem Não vamos entrar nesse quesito hoje Estamos aqui pra falar de preço Aqui no coin está marcando 49 Vamos pegar os catálogos Vamos de... Ah, mato A mato está pra sair um catálogo logo, 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 logo É, dá pra olhar lá no Facebook Lá, o Erlei prometeu que ia trazer logo Ah, vamos lá 1.900 e... Lembra, gente Que não leva em consideração somente o preço de catálogo Tá? Vamos trazer preço de mercado pra vocês também Beleza? Mil réis, cadê? Eu tô lá na... Não tô na parte das pratas O amato vem separado por material E tô procurando a moeda É... Inteligência Enfim, voltando Voltando, voltando Chegando Ah... Gente, um conselho pra vocês Compre um catálogo, tá? Esperem ser lançado agora esse ano É claro, né? Não vamos comprar catálogo vencido já Mas espera ser lançado agora esse ano Ah... E compra... Quem não tem catálogo ainda, é claro Ah, compra um catálogo Sempre é bom, tá? Aqui no catálogo marca MBC 22 reais Calma aí que a gente vai trazer outros preços Soberba 40 Flor de Cunho 50 reais Isso no amato Vamos pegar o Bentes Já me enrosquei tudo aqui Agora desenroscou Ah, vamos lá Deixa eu só ver se eu encontro Achei 1938 MBC 30 reais Soberba 60 Flor de Cunho 120 Preço de mercado Aqui marca 49 Lembrando disso, né? Aqui a gente pode dar uma olhadinha aqui Que no Caravelas Marca entre 69 79 Etc Tem na central numismática Marca 45 E o preço de mercado, gente Que eu vejo Ah, no Facebook Grupo do WhatsApp Etc E tal Que a gente sempre está lá garimpando alguma coisa, né? Se a gente encontra alguma coisinha mais baratinha O vendedor tem reputação boa A gente vai lá e compra Aproveita a oportunidade, né, gente? Mas nem sempre elas aparecem Beleza? Então vamos que vamos Ah... Aqui deve estar uns 800 reais Mas enfim Não, está 49 Moeda não está tão bonita Voltando a preço de mercado Ah, preço de mercado, gente Infelizmente Para quem quer comprar Ela parte de 45 Você vê isso aí no No Facebook Às vezes em leilão E coisa 45 50 55 60 Até 65 reais Se vê isso aí Eu já acho um pouco salgado 65 reais Mas Vai de cada um ali Vai da emoção do leilão também, né? Preço de mercado, então, gente Entre 45 e 60 reais Por aí Mais barato Que isso está difícil de encontrar E se encontrar Pode comprar Que está barato Beleza, galera? Então preço de mercado Acima de 45 reais Beleza? Tá boaz E aí E aí E aí Obrigado.